É Marbeleiro, essa Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoou e eu trajei de maluque De camisa larga e mulher pra trás Tem a hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de ler Tua filha me deixou desigir E pelo mais tarde que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar o mal pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que desculpou e jogou fora o mistério Vai me desculpando a ousadia Que desculpou e eu trajei de maluque De camisa larga e mulher pra trás Tem a hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de ler Tua filha me deixou desigir E pelo mais tarde que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar o mal pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que desculpou e jogou fora o mistério Essa é a nossa querida Minha milhares no final Oh Dona Maria